Fala galerinha que me segue aí no meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa aí pra mim a resposta aí, tá bom? E aí eu tô falando pra vocês sobre a minha lanterna, minha lanterna tá descarregada É, minha lanterna, isso, esse vai ser o assunto, mas não vai ser a Copa do Mundo não, tá bom? Tá passando direto na TV, ó, vocês conseguem ver, ó Toda hora e todo momento tá passando Vamos torcer para os irmãos ganhar e pegar nós, brasileiros, na reta final, né? Vamos torcer, estamos torcendo para os irmãos aqui nesse jogo Que é Austrália e Argentina, né? Vai ser, tá, ele já tá 2x1 pra Argentina Logo vamos pegar eles na final Isso, vai ser um final muito bom Mas valeu galerinha, eu vou pedindo pra vocês Já se inscrever e deixar um like aí no nosso vídeo, tá bom? Vai lá e ajuda o nosso canal, tá bom? Eu tô meio sem ideia pro vídeo agora No momento deu o burnout Aquele momento psicológico, né? Então já deixa o like aí Vamos pro próximo vídeo Bye Tchau Tchau Tchau